Tudo bom, pessoal? Uma notícia não muito boa para aqueles que estão aguardando o seu ajuste de status. Hoje de manhã, sexta-feira, dia 14 de abril, saiu o boletim de maio da USIS. E agora, em maio, infelizmente, e eu digo para vocês infelizmente mesmo, porque a gente estava esperando que eles começassem agora a andar, nós tivemos mais um retrocesso no Priority Date do EB2. E EB2, se eu falo EB2, EB2, NW também incluindo. Porque não vai importar para você se você está fazendo pelo NW, se você está fazendo pelo EB2 com oferta de emprego, o Priority Date voltou até fevereiro de 2022. Ou seja, nós que tínhamos uma data de Priority Date para julho de 2022, foi agora para fevereiro de 2022. Eu vou colocar aqui no link desse vídeo, estou copiando aqui no link desse vídeo, o boletim de maio para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam olhar, e vocês vão ver ali que houve aí, sim, mais um retrocesso para fevereiro de 2022. Ou seja, as pessoas que estavam aguardando para fazer ajuste de status dentro dos Estados Unidos, conversem com seus advogados. Aqui no nosso escritório, nós vamos contatar, a partir da semana que vem, todos os nossos clientes que eventualmente estavam aguardando, e vamos orientá-los de acordo com a nossa estratégia. Cada advogado vai ter a sua estratégia, cada pessoa vai ter a sua estratégia. Se acalmem, conversem com seus advogados, e eles vão saber orientar vocês. No nosso caso, nós mesmos vamos contatar todos os nossos clientes que estavam aguardando ajuste de status. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai começar a contatar todos eles, e nós vamos informá-los com relação a cada um deles tem uma estratégia diferente, uma estrutura diferente, uma situação diferente, para que eles mantenham status legal dentro dos Estados Unidos, tá bom? E se você está pensando em se mudar para os Estados Unidos durante esse período, converse com seu advogado para que você trace uma estratégia e não fique sem status, para que você possa realmente se estruturar e ter o status dentro daquele período que você vai precisar até aguardar esse Priority Date, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Lembrando, muita gente me pergunta, poxa, mas eu tenho então que aguardar esse Priority Date para protocolar o processo? Não, o processo pode ser protocolado imediatamente, não tem problema nenhum. Você pode protocolar o seu processo independentemente dessa questão. O problema é quando você quer fazer o ajuste de status, ou seja, aguardar a decisão do seu processo dentro dos Estados Unidos, pedindo o seu Combo Card, que é a sua autorização de trabalho, viagem, e o cartãozinho cor-de-rosa que permite isso para você, tá bom? Não há problema nenhum em protocolo de processo. O que há é uma restrição agora, um delay, nesse período de ajuste de status. Lembrem disso, conversem com seus advogados. No nosso caso, nós mesmos vamos falar com as pessoas a partir da semana que vem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana. Obrigado. Obrigado.